A recém-inaugurada Avenida das Nações, que alterou positivamente toda a logística do trânsito na cidade de Barretos e que foi bastante comentada pela população como uma das mais importantes obras dos últimos anos, tem às suas margens outro fator marcante na cidade, que é a primeira quadra pública de tênis. Com medidas oficiais, muito embora o local ainda será cercado e sua área de saque será recuada, a quadra toma emprestado o nome do jornalista José Renato Alves Pereira, profissional barretense, com passagens destacadas pela imprensa barretense e também nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, mas que em suas horas vagas era praticante do esporte, tendo tomado gosto pelo tênis ao incentivar o filho, José Renato, que chegou a se destacar no cenário nacional. Renatinho Filho esteve visitando a quadra e comentou sobre a homenagem feita a seu pai, mostrando-se bastante feliz em ver perpetuar no meio esportivo a história do experiente e querido jornalista José Renato. Fiquei muito feliz com o anúncio da popularização do esporte e também da nomeação do meu pai para uma quadra de tênis, esporte que eu comecei muito cedo, comecei com meus seis anos, fui tenista há muito tempo, fui eleito melhor do estado com 14, 15 anos, joguei campeonatos brasileiros, internacionais e acabei carregando meu pai junto comigo nesse esporte. Meu pai que passava final de tarde, fim de semana no Grêmio, batendo a bolinha com o pessoal, jogando uma duplinha e eu fiquei muito feliz quando lembraram do meu pai para o nome de uma quadra de tênis, que eu acho que logo depois do jornal ser a paixão dele, vinha o tênis como uma paixão de lazer. É um esporte que ele gostou muito, ele amava viajar, me levar para jogar, amava jogar comigo, mesmo que os seus 1,60m conseguiam correr atrás da bolinha, eu fiquei muito feliz com a nomeação, fiquei muito feliz com a oportunidade que a gente teve de levar o nome dele em algo que vai ser lembrado, um esporte, algo que é bom para as crianças e ainda mais pelo seu tênis. Eu sou sujeito a falar, sou apaixonado pelo esporte, só que o tênis é um esporte que foi muito elitizado há muito tempo, era um esporte de primeira linha, agora a gente está tendo projetos sociais, como pode ter um projeto social aqui mais para frente, algo que é interessante para trazer essa criançada um pouco para dentro do esporte. Tido como um esporte elitizado, o tênis certamente tem escondido entre a população mais carente, grandes talentos que precisam apenas serem garimpados, e a quadra pública é a melhor ferramenta para esta busca, afirmou José Renato, que aprovou a mais nova conquista do esporte barretense. Eu acho que não só no tênis, mas em todos os esportes, muita gente que falta oportunidade, e popularizando o tênis aqui, quem sabe não surge um Guga, um Belute da vida aqui em Barretos. Eu penei para ser, não consegui, mas às vezes surge outros, tem muito menino aí que é melhor no esporte do que na rua. Na rua a gente sabe que o problema é gigante, no esporte aqui dentro a gente consegue tirar de droga, tirar de bebida, e popularizar na verdade não só o tênis, mas todos os esportes, eu fiquei muito feliz com isso.